Mousses, vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Não dá pra perder, Salah! E ele já tava pronto pra comemorar, o gol não saiu. Tá sem marcação e ele vai avançando. Foi pro gol! E é gol! Gol! Que dia especial, ele acaba de meter gol no centésimo jogo da carreira dele.